O cenário atual apresentou mudanças significativas, tais como o trabalho remoto e o ensino à distância, tornando evidente a importância de escolher os melhores notebooks atualmente. Dessa forma, esses equipamentos se tornaram vitais para muitas pessoas, pois são um meio de comunicação profissional ou de aprendizado. Portanto, para garantir o pleno funcionamento dessas atividades, é crucial ter acesso a modelos de notebook de alta qualidade e eficiência. Por isso, para o vídeo de hoje, nós, do que criativo, trouxemos uma lista com os melhores notebooks atualmente para investir em 2023, desde os modelos mais custo-benefício até os mais premium, para atender a todas as necessidades e bolsos. E os links de cada um, como sempre, estarão na descrição do vídeo e ao clicar você ajuda diretamente ao canal. Então já deixa o seu like e assiste o vídeo até o final, porque deixamos os top 3 por último. Notebook Lenovo IdeaPad 3 Com uma excelente relação custo-benefício, o Lenovo IdeaPad 3 não podia ficar de fora da lista dos melhores notebooks disponíveis atualmente. Ele possui uma placa de vídeo dedicada e é capaz de realizar várias tarefas, além de ser compacto e fácil de transportar. Ele pesa cerca de 1,70 kg, sendo 150 gramas mais leve que os anteriores da marca. Ele é feito de plástico, que acaba deixando o aparelho com aspecto um pouco mais frágil, porém com um design sofisticado e moderno na cor prata, com acabamento que imita o aço escovado. O Lenovo IdeaPad 3 possui uma tela boa, de 15,6 polegadas, que é ideal para trabalho, sem a interferência de luz natural no ambiente. O teclado é clássico, com layout ABNT 2, incluindo o caractere C cedilha, além de assentos que a gente costuma usar aqui no Brasil. O teclado numérico está localizado na parte direita com quatro fileiras, tornando os atalhos e cálculos mais fáceis de acessar. Quanto ao desempenho, ele possui duas versões. O IdeaPad 3i com o Intel Core i5 e o IdeaPad 3 com o Ryzen 5 5500U, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno SSD. Mas vale dizer que a versão com o i5 possui sistema operacional Windows 11, enquanto que a versão do Ryzen 5 vem com o Linux. Por isso, se você está mais familiarizado com o Windows, é melhor ir direto na versão da Intel. Por fim, com várias entradas USB para tornar o seu dia a dia mais fácil, o Lenovo IdeaPad 3 é definitivamente uma excelente opção de notebook barato atualmente, levando em conta o seu preço e o que ele oferece. Galaxy Book 2 360 O Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 é um notebook ultra fino, dois em um, feito especialmente para pessoas que estão sempre em movimento. Assim como o Galaxy Book Pro 360 de 2021, Essa versão lançada no ano passado possui uma tela AMOLED incrível, perfeita para o consumo de mídia. Também é ideal para o trabalho, graças ao seu desempenho rápido. E quanto às suas especificações, esse Note da Samsung vem com processador i5-1235U, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, o que pode ser pouco para alguns. Por isso, se esse for o seu caso, vale já pensar em adquirir um SSD extra aqui. Além disso, ele vem com o Windows 11 já instalado e é touchscreen. Apesar de ser um Note com Windows, o Galaxy Book 2 Pro 360 vem carregado com vários softwares da Samsung. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo do quanto você está envolvido no ecossistema da Samsung. Se você tiver, você vai ver que esse 2 em 1 funciona bem com seus tablets e celulares da Samsung. Caso contrário, esses apps vão ser considerados apenas glow-to-wear, ou seja, só para ocupar a memória interna mesmo. Apesar da webcam mediana e do glow-to-wear da Samsung, o Galaxy Book 2 Pro 360 tem muito a oferecer. E é um 2 em 1 que recomendamos altamente àqueles que procuram um Notebook poderoso e portátil que seja compatível com dispositivos Samsung. Notebook Acer Swift 3 Por baixo da aparência modesta do Acer Swift 3, você vai encontrar um excelente Notebook que conta com muito poder de desempenho para trabalho e estudo. O Swift 3 não vai confundir com o Switch 3, que é outro modelo da Acer. É um Notebook acessível, no entanto, a sua carcaça é simples, é toda em alumínio e está cheia de componentes potentes. Em termos de desempenho, ele se aproxima surpreendentemente do Dell XPS 13, que é bem mais caro. A sua tela é um pouco menos desenvolvida, mas os dois são surpreendentemente semelhantes, exceto, claro, pelo preço. Ele possui duas versões, uma com 8 GB de RAM e outra com 16 GB de RAM, um pouco mais cara, porém ainda mais potente. Ambas possuem um Windows 11 e um ótimo espaço de armazenamento interno, com 512 GB de SSD. Mas vale dizer que a versão de 8 GB vem com o processador Intel Iris Xe Graphics, enquanto que a de 16 GB vem com o Intel Iris Xe Graphics. O Acer Swift 3 tem uma performance sólida de acordo com testes feitos em reviews, superando outros Ultrabooks semelhantes, como o Dell XPS 13. Ele tem uma boa performance em núcleos únicos e múltiplos, mas segundo análises, as fãs dele podem ficar barulhentas quando o notebook é usado intensivamente. Apesar da sua performance sólida, o Acer Swift 3 fica para trás em relação a outros modelos mais top de linha, como o MacBook M1, em termos de performance e design geral. No entanto, ele também é bastante robusto e é incrível de usar. Com seu touchpad espaçoso e teclado retroiluminado, que oferece uma experiência de digitação confortável, uma resposta decente. Se você vai escrever muito, seja viajando ou no escritório, esse é um dos melhores notebooks custo-benefício em 2023 já oferecidos. MacBook Pro 16 Ocupando o top 3 da nossa lista dos melhores notebooks, o Apple MacBook Pro 16 simplesmente tem tudo o que você precisa. Trata-se do melhor notebook da Apple, seja para programar, editar vídeos pesados, entre outras tarefas que exijam um hardware potente top de linha. Com o sistema macOS, ele dispõe de um dos melhores processadores já criados pela Apple, o M1 Pro, possuindo também um sistema de refrigeração robusto que impede o seu aquecimento nas atividades mais pesadas. O Apple MacBook Pro possui uma tela de 16 polegadas, com uma excelente resolução, com proporção de 16x10, brilho de 500 nits, resolução de 3072x1920 pixels e gama de cores DCI-P3. As suas cores possuem máxima nitidez através da tecnologia HDR e Dolby Vision. Um sistema compatível para linguagem de programação, seu painel é perfeito para recursos profissionais. Por exemplo, taxas de atualização muito específicas de 59,94 ou 47,95 Hz. O teclado tem um layout tradicional americano, o que significa que não tem o Cediga. E o botão liga-desliga, lê impressões digitais para o login e permite compras no Apple Pay. Além disso, ele tem um botão OSC físico e uma touch bar com tela OLED, com comandos sensíveis ao ser tocado. Por fim, essa bateria se enquadra no limite máximo de 100 watts hora, permitido pelas agências de aviação civil para voos comerciais, facilitando ao máximo a vida do usuário. Mas como você já deve ter notado, esse não é um notebook para todos, visto que ele não é nada acessível, especialmente aqui no Brasil, custando em torno de nada mais, nada menos que 30 mil reais. É um MacBook, né, pessoal? Agora, se vale esse investimento todo, só você pode dizer. Para nós, se você precisa de tudo o que ele oferece para trabalhar e tem condições de investir em um desses, sem dúvidas, vale a pena o investimento. Agora, se você é um usuário intermediário, vale optar por modelos mais custo-benefício e economizar uma boa grana. Dell XPS 13 Plus O XPS 13 Plus da Dell é um modelo de Ultrabooks Premium, equipado com processadores Intel de 12ª geração. Com processador Intel Core i7-1260P da Alder Lake, 32 GB de memória RAM soldada e 1 TB de SSD, o laptop apresenta um desempenho médio com a GPU integrada Intel Iris Xe Graphics G7. O Windows 11 Home é o sistema operacional desse dispositivo. O XPS 13 Plus da Dell possui também uma tela de 13.4 polegadas, com touchscreen e resolução UHD 4K de 3840 por 2400 pixels. O seu painel é do tipo WVA, com brilho de 500 nits, antirreflexo e taxa de contraste de 1650 por 1. O design elegante e moderno é composto por metal na cor grafite, com um peso de 1,26 kg e espessura de 1,5 cm para facilidade de mobilidade. O teclado dele possui layout ABNT2 e retroiluminação branca, porém não possui teclado numérico, e a webcam dele é de apenas 720 pixels. Além disso, ele possui conexão Wi-Fi e Bluetooth, mas vale dizer que, infelizmente, esse notebook possui apenas duas portas USB-C, o que é bem frustrante pelo preço dele, que não é nada barato. Isso pode exigir investimentos extras em um hub para conectar outros cabos USB. Ainda assim, esse é um modelo high-end perfeito para trabalho e jogos pesados, e com um preço mais acessível que os MacBooks da Apple. Por isso, pode ser um excelente custo-benefício para quem precisa de um notebook top de linha. Antes de revelar o nosso primeiríssimo lugar do ranking, eu quero te lembrar de deixar o like no vídeo se ainda não tiver deixado. Isso nos ajuda muito a saber se o conteúdo está sendo útil para você e também nos incentiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para o canal. E é de graça, então pode clicar sem medo. Não deixe de apoiar os criadores de conteúdo que você assiste. Apple MacBook Air M2 Liderando o nosso ranking dos melhores notebooks até o momento, o MacBook Air M2 é um laptop premium da Apple com características incríveis. Com seu display de 13.6 polegadas com resolução de 2.560 x 1.664 pixels, você vai ter uma visão clara e detalhada de todos os seus arquivos e tarefas. A CPU Apple M2 é uma das mais rápidas no mercado e combinada com a GPU de 8 ou 10 núcleos, garante uma performance incrivelmente rápida. O MacBook Air M2 também vem com 8 a 24 GB de RAM e armazenamento SSD de 256 GB até 2 TB, o que significa que você nunca vai precisar se preocupar em ficar sem espaço ou sofrer com lentidão aqui. Super leve, o MacBook Air M2 é fácil de transportar e usar em movimento. Além disso, sua bateria longa e duradoura significa que você vai poder usá-lo por horas, sem precisar de uma tomada de energia. A webcam de 1080 pixels também é uma adição excelente aqui, permitindo que você faça videoconferências com qualidade de imagem clara e bem nítida. O design novo e elegante do MacBook Air M2 é outro ponto positivo, o tornando uma opção atraente para aqueles que buscam estilo e tecnologia de ponta. No entanto, é importante mencionar que ele só suporta um monitor, o que pode ser uma desvantagem para alguns usuários. Além disso, o preço elevado do MacBook Air M2 pode ser um obstáculo para algumas pessoas. Ainda assim, ele é mais acessível que o MacBook Pro, por exemplo, e tão potente quanto. Por isso, para nós, ele é o melhor para investir em 2023. Em resumo, o MacBook Air M2 é uma escolha incrível para aqueles que procuram uma combinação de performance, portabilidade e design. Embora o preço possa ser um obstáculo, é uma opção sólida para profissionais que precisam de um laptop de alta qualidade para suas tarefas diárias. Por isso, vale a pena conferir. E aí, curtiu o vídeo? Qual notebook mais te chamou a atenção? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que notebook é algo que tem encarecido bastante aqui no Brasil, por isso, mesmo as opções mais custo-benefício não estão nada baratas. Ainda assim, já estamos preparando uma parte 2 desse vídeo só com modelos mais acessíveis para trazer para o canal. Mas para isso acontecer, eu preciso que esse vídeo alcance muitos likes. Então não deixe de curtir o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, hein?